Liberdade A primavera Liberdade é correr De peito aberto Contra o vento Mensageiro da campina Liberdade é esperar A madrugada Vir no palo da estrela Matutina Como posso libertar Vinda em mim mesmo Se eu sinto os meus pés Fregando o chão Vim o desprezo Quando é nome para sempre A cadeia da terrível solidão Liberdade é fazer-se grão de areteira Junto ao largo que se espalha num remanso Liberdade é deitar na grama verde Quando a luz do sol da tarde cai de manso Liberdade é sentir-se branca espuma Afastada sobre a imensidão do mar Mas enquanto alguém viver em minha mente Neste amor não poderei me libertar Como posso libertar-me de mim mesmo Se eu sinto os meus pés pregados ao chão Se o desprezo condenou e para sempre A cadeia da terrível solidão 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 A cadeia da terrível присunção Então , deal Item 20 forex A cadeia da terrívelозиção